Terceiro prêmio do Caju Cap, um Renault Kui de zero quilômetro. E o Caju Cap veio até a cidade de Nossa Senhora de Lourdes fazer a festa com o João. Ele que é um dos contemplados desse terceiro prêmio. E olha o João aí, esse eletricista há mais de 30 anos, casado, pai de quatro filhos. Disse que esse prêmio vai melhorar a vida, não é, João? Fiquei muito feliz com esses prêmios do Caju Cap, quando chega, chega em boa hora. Quem não acreditava que o Caju Cap era uma empresa honesta, eu sou a prova que ela é uma empresa honesta. E a minha amiga Adriana, eu compro, é pé quente. Pode vir e comprar aqui nela, minha Adriana. Meu nome é Adriana, promotora de Nossa Senhora de Lourdes. Agradeço que todos compareçam aqui na minha lanchonete, que é em Serilho Lanches, que será bem recebido. Parabéns, João, por ter adquirido o Caju Cap e ter contribuído com as ações do GAC Sergipe. E de Nossa Senhora de Lourdes, viemos a Aracaju conversar com o Cristóvão. Ele que é promotor pé quente da Regional Orlando Dantas. Fez mais um contemplado, a Rafaela da Coroa do Meio. Ela não pôde estar com a gente, mas ele mandou o recadinho. Olá, gente. Eu sou Cristóvão, da Regional Orlando Dantas. Fico feliz de ter sido mais uma contemplada comigo, tá? Eu rodo por toda Aracaju. Vocês que querem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com 9961-5953, tá? Falar com o Cristóvão, viu? Adquira o Caju Cap e contribua com as ações do GAC. Sou promotora da Regional Santo Antônio. Domingo já saiu 33 ganhadores. Seu Claudio, faça como seu Claudio que comprou e acreditou. Ele foi ganho todo o terceiro prêmio. E aí E aí E aí E aí O que é isso?